Futsal, a Liga Nacional. O Cascavel Futsal busca uma vaga na decisão e para isso precisa passar pelo Atlântico de Erechim. Os times jogam hoje e o repórter Luciano Neves nos traz os detalhes deste confronto. O Cascavel Futsal faz hoje o jogo de ida das semifinais da Liga Nacional. Vai receber o Atlântico de Erechim essa partida às seis e meia da tarde no ginásio da Associação Atlética Copavel. Esta é a terceira vez consecutiva que o Cascavel Futsal alcança a fase de semifinais da Liga e o fato curioso é que sempre enfrentou times gaúchos nessa fase da competição. A primeira vez foi em 2021, ano do título, quando fez a semifinal contra o Carlos Barbosa. No ano passado, enfrentou esse mesmo Atlântico de Erechim. Desta vez, o Atlântico levou a melhora e eliminou o Cascavel Futsal. Portanto, na semifinal da Liga deste ano, ela tem um desejo de revanche para a Serpente Tricolor, que tenta chegar pela segunda vez na decisão da Liga Nacional. O técnico Lucas Quioro tem todo o elenco à disposição e ele projetou esse duelo de ida contra a equipe gaúcha Cascavel Futsal, que busca então a vitória para levar uma vantagem para o jogo de volta em Erechim. Um jogo muito equilibrado, um jogo difícil. O primeiro confronto na primeira fase mostrou o placar de 3x3 lá, mas o Cascavel tem compromisso com a vitória, tem as suas ambições, seus objetivos. Nós temos que estar muito atentos, muito preparados para iniciar essa fase classificatória. Quem sabe conseguir a tão sonhada vaga para a final da Liga. E agora, então, o Cascavel Futsal faz o jogo de volta contra o Atlântico na próxima segunda-feira, dia 4 de dezembro, buscando uma vaga na decisão da Liga Nacional. A final da competição vai ser no dia 17 de dezembro, em Toledo. Com informações da Liga Nacional, Luciano Neves para o Tarot.